Bruno e o MC É o rei Fiddy Freitas Que magrinho gostosinho Você jogando impressiona com essa cara de piranha Suas amigas tem a fama de fazer a festa rolar Então desce e vai malandra Bum 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 ela balança Pede tapa não se aconha Só não vai se apaixonar Agora vai sentar 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 Agora você vai sentar Com a capinha na poteca com o bum bum Ela balança e o rei chama de malandra Ela vai se apaixonar Com a capinha na poteca com o bum bum Ela balança e o rei chama de malandra Ela vai se apaixonar Agora vai sentar Com a capinha na poteca com o bum bum Ela balança e o rei chama de malandra Ela vai se apaixonar Você jogando impressiona com essa cara de piranha Suas amigas tem a fama de fazer a festa rolar Então desce e vai malandra Bum 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 ela balança Pede tapa não se aconha Só não vai se apaixonar Com a capinha na poteca com o bum bum Vai sentar 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 Agora você vai sentar Com a capinha na poteca com o bum bum Ela balança e o rei chama de malandra Ela vai se apaixonar Com a capinha na poteca com o bum bum Ela balança e o rei chama de malandra Ela vai se apaixonar Agora vai sentar Com a capinha na poteca com o bum bum Ela balança e o rei chama de malandra Ela vai se apaixonar Com a capinha na poteca com o bum 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 Ela balança e o rei chama de malandra Ela vai se apaixonar Amém.